Olá pessoal, nós somos uma equipe de terapeutas conscienciais e estamos aqui para apresentar para vocês o segundo workshop Vivência Terapêutica. Eu sou a Andrea, eu sou a Cristiane e eu sou o Dalton. O segundo workshop Vivência Terapêutica tem o objetivo de mostrar para vocês de forma clara, simples e objetiva como você pode utilizar o seu próprio poder pessoal com as bioenergias para poder causar transformações na sua vida. O equilíbrio energético é muito importante para que a gente possa ter uma saúde integral. Então nesse workshop vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com os chakras, energia sutil e mais duas técnicas que nós vamos apresentar para vocês a partir de agora. Eu vou apresentar na Vivência Terapêutica 2 a EFT, uma técnica de libertação emocional que tem um resultado muito rápido, às vezes imediato. E você vai aprender isso a trabalhar sozinho e ser totalmente independente de quaisquer cursos, mentores e gurus. Eu vou trabalhar com a cura prânica, que é uma antiga ciência de arte de curar que utiliza o prana ou energia vital para curar o corpo físico. Ela retira a energia onde há excesso e repõe onde há carência, proporcionando equilíbrio integral. Nesse workshop então você vai ter essa oportunidade de conhecer essas técnicas e você vai aprender para poder aplicar no seu dia a dia, seja em casa, seja no trabalho. Com essas vivências você vai ver como é que é simples ativar a sua energia sutil. O workshop acontece no dia 2 de dezembro, que é um sábado, das 15h às 20h. Nós vamos estar lá, aguardamos vocês e qualquer informação que você precise, você vai ter no link que está junto a esse vídeo. Então, até breve. Até breve. Até breve, pessoal.